É, acabou a viagem, você gostou? Como que foi pra você? Foi bem gostoso, passar a noite no bar É, foi uma surpresa que eu fiz pra você, mas... Foi bem legal Foi legal? Só que agora eu preparei um negócio pra você Mais um? É porque eu acho que esse barco é muito pequeno pro que você merece Eu acho que você precisa de uma coisa muito maior Eu sei que você vai gostar É, eu te falei que eu ia te levar num lugar com um barco um pouquinho maior, né? É enorme É enorme, né? Cara, não dá nem pra ver Mas vocês não tem noção quanto isso aqui é grande É muito grande Tá feliz? Tá Tá mesmo? Aham Agora vamos conhecer lá dentro? Vamos Então bora Esse é um dos maiores corredores que eu já vi em toda a minha vida É muito grande E tipo... Esse é o nosso quarto 12102 É... Coloca, né? E agora você vai ter que ficar comigo querendo ou não, né amor? Se não, eu ia ter que pegar um novo quarto do navio E tava muito caro Deixa eu ver o quarto Vamos ver Caraca, que quarto gostoso Cara, caminha de casal Ó, tem ali um sofazinho também, né? Porque se você não quiser dormir comigo, né? Tem uma opção Tem uma opção de você dormir no sofá Entendeu? Tá Tá, enfim Cara Nossa, pegamos o quarto com sacada Deixa eu ver a sacadinha A vista Cara, imagina isso no meio do oceano Cara, isso é muito lindo É muito lindo, cara Uou Mas... Que susto Que susto É porque, tipo, aqui é outra cabine já É... É o Brasino O jogo da galera Brasino Você no sofazinho É Enfim, rapaziada Eu vou descansar hoje Que já tá bem tarde, né? Tarde não, né? Mas jantar Fazer as coisas básicas Que amanhã a gente faz um... Conhece esse navio juntos E amanhã tudo de volta Porque agora eu vou ter que cuidar dela Tem muita festa Tchau, tchau, Santos Oi, João Ei Não Sorry Meu... Meu Deus Eu... 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 Ai, cara Toda minha família me pedindo dinheiro E mal eles sabem O quanto Tá fácil de ganhar dinheiro Na Blaze Cara Eu tô tendo muito dinheiro Nesses últimos meses Desde que eu descobri a Blaze E óbvio Jogando com extrema responsabilidade Com aquele dinheiro Que não faz falta Eu tô conseguindo multiplicar Triplicar O meu dinheiro E óbvio Que eu vou ensinar Pra vocês Sobre a Blaze Que é a melhor plataforma Que eu conheço Chate Esse jogo é o DICE É um jogo novo Da Blaze E é muito Difícil De você perder Dinheiro nele Então ó Aqui eu poderia colocar No 98 Mas eu vou colocar Aqui no 96 Porque eu tenho certeza Que o 96 Ele vai me pagar Então óbvio Que se cair Pra baixo De 96 Ele não paga E se cair acima Ele vai pagar Muito Então óbvio Vou começar com 825 reais de banca Eu vou jogar Uma vez Ó Não deu Duas Também não deu Três Não deu também Quatro Cinco Seis Sete Quase foi Oito Nove E Em menos de nove Eu já subi A minha banca De 800 reais Pro dobro Então Esse é o DICE Óbvio que eu arrisquei Muito colocando Aqui Mas você pode colocar Muito baixo Que sempre tem retorno Só pra mostrar pra vocês O retorno É praticamente sempre Só que óbvio Que o valor multiplicado É bem menos Então esse é o DICE Que é um jogo Maravilhoso E novo Aqui da Blaze E rapaziada É muito fácil De você depositar E sacar o dinheiro Tá É só você vir aqui Em depósito Você pode escolher Com bônus Ou sem bônus Eu recomendo com bônus Porque se você coloca Mil reais Você pode ganhar Mais mil Se você coloca Dois mil Você ganha Mais dois mil É até Cinco mil reais De bônus Tá Usando o código TASPO Tá bom Então E tem várias formas De você depositar Tanto no PIX Transferência bancária O recomendado aqui Óbvio que é o PIX Porque PIX Você sabe que cai na hora Então É o melhor de todos E óbvio que pra sacar É muito fácil É só você vir aqui Em saque Tem opções Mas eu recomendo o PIX Porque o PIX É muito mais fácil E chega na hora No seu celularzinho Na hora Acho que clicou em sacar Colocou lá seus dados Chega na hora Na sua conta Então eu recomendo demais Pra vocês fazer O saque Em PIX E essa é a Blaze Espero que vocês joguem Usem com responsabilidade E nunca esqueçam De usar o código TASPO Pra vocês ganhar bônus E ganhar o dobro Do dinheiro Que vocês estão depositando Em até 5 mil reais Complicado acordar Todo dia Com ela Durante a viagem E não poder E não poder dar um beijo Nossa Olha esse dia Coisa mais linda Rapaziada Fala se isso não merece O likezinho De vocês No meio do oceano Isso é coisa de maluco Não Não vou acordar ela Eu acho que hoje É o dia de tentar Reconquistar ela Do melhor jeito possível E tem que ser agora Vou trazer um café Na cama pra ela Cheguei aqui já Vou pegar uma saladinha De fruta Porque eu sei Que ela ama Fruta Cara Olha o que eu trouxe Pra ela Comer Café da manhã Na cama Deixa eu deixar no chão aqui Abrir Será que ela está Dormindo ainda Oi amor Você acordou Trouxe café na cama Pra você Gostou Gostou mesmo É Eu não subi tomar café Eu só Arrumei Faz tempo que você acordou Um pouco Eu arrumei aqui Nossa Acordou linda Hoje hein Eu já troquei de roupa É Tô vendo Que você não está mais de pijama O que você está fazendo O que é isso Programação do dia Programação O que tem pra fazer hoje Tem um jantar de gala Noite elegante Caraca Jantar de gala Vai ficar bonito Hein Você trouxe Trouxe uma socialzinha Ah e tem jantar de gala Muita coisa É Olha o que eu trouxe pra você Eu trouxe um melãozinho Que eu sei que você gosta Acho que isso aqui é tangerina né Solange É Não Que besta cara Mas E aí como você está Está bem É Pode A gente pode então Dar um rolê Agora o que você acha Fazer alguma coisa Olha que dia lindo Cara Não Você deu uma olhada Nesse dia Olha o sol E você aí no quarto Cara Golfinho Passando Tudo Eu abri a varanda Fiquei um tempo lá Vamos O que você acha Oi Junto É a gente está viajando junto né É mas eu acho que assim É que a gente está no quarto junto né É Então a gente Você não botou o cartão? Não Esqueci do cartão A gente Esse banho está gostoso Está gostoso? Que bom que você gostou Obrigada É Ah a gente está no mesmo quarto A gente vai Conviver junto Mas acho que Eu acho que agora eu quero Você não quer? Acho que eu vou sair sozinha agora Acho que eu vou Sair sozinha? Ah e eu vou lá na loja Mas por que você não é minha companhia cara Se a gente está junto Vamos aproveitar junto Acho que Acho que eu ainda preciso Pensar Aí acho que eu vou lá dar uma olhada Nesse loja Então vamos um pouquinho na piscina Só um pouquinho Ah acho que Só um pouquinho Tá Uma passadinha Porque eu já coloquei biquíni Tá bom Então vamos Amor Tá lindo né tudo Tá conseguindo aproveitar suas férias? Tá? Estou relaxando Cara eu estou muito feliz de você estar aqui comigo sabia? Tipo Muito feliz Eu também Independente de tudo né É Mas Eu quero que você saiba que tipo Tudo isso que aconteceu foi porque Eu estava com muitos filmes E eu acho que tipo Eu acabei exagerando Um pouquinho Tipo muito Com você É verdade Mas Eu ainda nem entendi direito Tudo isso que aconteceu Não é processando ainda né É mas eu quero que você entenda que tipo Nada foi Para te prejudicar Ou nada Foi tipo Loucura da minha cabeça É Só que tipo E medo de te perder E tudo mais Aí É eu acho que foi medo de te perder É Deve ser Sei lá Eu te amo também Mas eu Acho que é preciso de um Dois dias Mas já passou dois Mais um Mais um Então ó Não vou te encher Só quero que você Você ainda está usando aliança? Cadê? Ah Você ainda está usando Tá bom É Falei que eu te amo Mas É Eu vou te dar seu tempo Você sabe onde me procurar Porque até então A gente está no mesmo quarto Aproveite o seu tempo Eu estou tipo Meio que separado dela Mas Está dando tudo certo Eu tipo Estou sentindo que ela está Muito mais Sei lá Não sei como posso falar Mas ela está tipo Suave Tá ligado? Ela estava tipo Num Caralho Top É você? Não É sua mãe Tô junto Suave Tô muito Tô muito É mesmo? Olha o estilinho dele Nike Puma Mandou bem Mano Eu tenho uma Irmã Ela é famosa Eu queria que você conhecesse ela Sua irmã? É Tá louco? Não Eu namoro Tá maluco? Não Ela vai gostar de conhecer ela Assiste suas lives É mesmo? Mas estou viajando com minha ex Não Chega aí Chega aí Você está de brincadeira Ah não sei Eu não vou não Mano Ela é Ela é sua fã também É mesmo? É sua fã Chega aí Chega aí Eita Pega Mano Não Não vou Você é maluco Vai dar ruim pra mim Então eu vou chamar ela aqui Não 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 Meu Deus Vai dar ruim isso aí Cara Mano Vai dar muito ruim Isso aí Cara Cara Se a Luísa souber disso Tô ferrado Mano Não Vou ficar aqui sentado E é isso Sai fora Vou me esconder Aqui nesse canto Que coisa de maluco Mano Pior que tem muito fã Aqui no navio E isso é muito maluco É o rolê mais aleatório Da vida desses caras Eu tenho certeza Irmã Meu Deus E aí Tudo bem Como você tá? Tudo bem? Prazer Tudo bem Você é o que? Você é tiktoker? Eu sou tiktoker É mesmo? Tô mesmo Faz o dancinho É mesmo? É É tiktoker Tem quase 10 milhões de inscritos 10 milhões? Mais ou menos 10 milhões 10 milhões? Mais ou menos Ele é muito safã Muito Ah, você tá brincando Juro que você pergunta pra ela É mesmo? É uma coincidência, né? A gente vem aqui no cruzeiro No mesmo cruzeiro Você tem carinha dos Fimosi Que joga Fortnite, né? Joga? Eu gravei um vídeo no TikTok Que ele está Literalmente Jogando Muito E gritando Não, não, não De verdade É mesmo? Eu te utilto muito, velho Te utilto Pô, gostei de você, cara Você, então Ah, obrigada Cara, eu vou precisar Da sua irmã emprestada Mas não é pra Você tá pensando não, tá? Beleza Vai lá É porque, tipo Como eu posso te explicar? Eu namoro Sei sim Você sabe, né? Sei, sei E, tipo A gente tá terminado O quê? É, a gente terminou Porque, tipo Aconteceu que Eu vi ela conversando Com o ex dela Mas o ex dela Tipo Tava fingindo que era gay Só pra se aproximar dela É O quê? E daí eu invadi a casa dele Aconteceu muita coisa Mas O que que você tá com essa cara Eufimose? Não Como assim, velho? Cara, se ela ver a gente aqui Vai dar muito ruim Vamos lá pro quarto? Não, tudo bem Pode ir também Só pra você Tá? E daí a gente conversa lá Pode ser? Então bora Cara Por que seu irmão não quis vir? É do lado do meu quarto É? É, o meu é esse aqui do lado É mesmo? Sim Cara, coincidência Que legal Cola Mas vem cá Me explica um negócio O que que tá acontecendo? Cola caiu no... Cara Tá acontecendo que tipo A Heloísa é foda, mano Por quê? Ela Tipo Eu dei um surtinho de ciúmes Por quê? Porque tipo O que que você faria Se você visse tipo Seu namorado Falando com a ex dele Marcando encontro Marcando encontro? É É É meio pesado Tipo assim Eu acho que eu ficaria Meio brava Daí tipo Eu dei um surtinho de ciúmes E fui atrás dele E daí ela descobriu E daí ela tá falando Que eu sou maluco E tal Mas por que que ela tá vindo Atrás dele? Essa é a questão Essa é a questão Porque ele falou pra ela Que ele era gay Mas ele tava mentindo Só pra se aproximar dela Bizarro, né? Não acredito É E daí tipo Eu achei que tava de boa Pra mim Tipo Eu só quis meio que investigar Daí eu descobri Que ele tava fingindo Ele tava fingindo? Tava fingindo Daí eu peguei uma mensagem Daí ele falando assim Pra ela É Quando eu voltar Quando você voltar pra São Paulo A história vai ser outra Doideira, né? Não Não acredito não, véi É É bizarro Então tipo Nossa Mas ela jura pra mim Por tudo Que não tinha intenção De nada e tal Posso tirar a chinela? Pode, lógico Mas o que você acha Que eu tenho que fazer? Meu, assim Minha opinião Assim Eu acho que Como a gente é influenciador E tal A gente tem que ter uma Tem que ser maleável Sabe? Mas nesse caso Tipo assim Ex É muito pesado? É muito pesado, né? Não sei Nossa É difícil, né? É difícil Mas você tá bem com isso? Tipo Ah, eu tô tipo Suave Mais ou menos, né? Mais ou menos Porque a gente espera pra mim Pra aproveitar com ela E tá dando tudo errado Meu Deus Né? Céu Meu irmão Ele é meio stalker seu Ele falou assim Ah, Camila Eu vi ele levando Café da manhã pra ela Falei Quê? É Ele levou café da manhã pra ela Então tipo assim Você tentou agradar, né? Tentou Tentando Ah, tudo bem Se você tentou agradar Tentou melhorar a sua ação Tá tudo bem Por você É Mas e ela? O que ela reagiu? Ela tipo Ela tá tipo Meio que já Carinhosinha E tal Mas tá esquisito ainda Mas tudo melhor, né? Não Vai melhorar Isso é com certeza Tipo Tenho certeza que isso vai melhorar Tipo É complicado A questão de você ter pego E tal Amigos passando por Uma pessoa que é gay E tal Mas assim Eu acho Que vocês dois Deveriam conversar Tipo Você diretamente com ela Sabe? Do que você só especular as coisas Por você Falar Meu Não, calma aí Vou conversar com ela Perguntar o que tá acontecendo Tal Não sei, meu É meio complicado Nossa, o meio é diferente É diferente A gente sabe que é difícil É muito ciúmes É muita coisa Tem que ter cabeça, né? Tem que ter cabeça Ah, que mais doideira Mas aproveitar que o dia tá bonito Tá bonito Tá lindo, né? Solzão Bonito E amanhã a gente tá na Argentina Amanhã, né? Verdade Nossa, nem acredito, meu Nossa, o dia tá muito bonito Tá lindo, né? Sabe o que a gente podia fazer? O quê? Não sei se é problema pra você e tal Se ela fica com ciúme e tudo mais A gente poderia gravar um TikTok? Vamos, morra Lógico Deixa a câmera aqui, então Beleza Na câmera tudo bem? Pode ser? Nada, a gente grava o seu celular mesmo Só deixar a câmera aqui mesmo Beleza Ó, é assim Senta aqui Tá Aí eu vou fazer assim, ó Eu vou fazer dancinha É uma dancinha, tipo, que tá super finalizada agora no TikTok Aí eu faço dancinha Você tá, tipo, no Fortnite E a sua mentalidade, tipo assim Ah, Fortnite é melhor que mulher E aí eu vou dançando até chamar a tua atenção Mas é mesmo Não, tudo bem Tudo bem Se você acha isso Ok, mas tem que transparecer que não Ah, tem que transparecer que não Sim Pode ser? Aham Então vamos lá Então vem, mulher Quero ver se tu aguenta Sem fazer careta Tenta por varalho Mas vem sem fazer careta Caraca, é boa mesmo, hein? É boa, não é? Duzentos Foi Não, você tem que fazer atenção em mim Ah, em você? É É em mim Tipo assim, você começa Eu fazendo a dancinha Aí você depois faz atenção em mim É em mim Presta atenção em mim O que que é isso, Felipe? Que palhaçada é essa? Não, tipo Você não vai falar nada Você não vai abrir a boca Não tenho o que falar Como que eu vou falar isso? Mano, você é muito babaca Você me chama Ai, quer fazer viagem de casal Não sei o que Você tá louco? Não, pré-ascensão Eu tava aqui no cruzeiro Eu só fui fazer uma Não, não tem Não faz sentido Não, Luiz, espera Você tá entendendo Ah, Luiz, espera o que, Felipe? Eu tenho cara de idiota pra você? Não, cara Não, cara o quê? Fala alguma coisa Fala você Você que me deve alguma coisa Você é muito babaca Gente, peraí, espera aí Eu não tenho nada Exato Você não tem nada a ver Eu tô falando com ele Você é um escroto Mas ela conheceu Mas o quê? Não tem Você não é um escroto Você não é um escroto Ela é sua ex-namorada? Ah É, minha Mano Você falou que ela é sua ex-namorada Felipe, juro Não fala mais comigo Eu não quero nada pra você Não, não Mas Você deu Você falou que ela é sua ex-namorada, cara É, mas ela tá comigo Você não sabia que ela tava viajando comigo? Eu vim gravar com você É Tá, mas ela apareceu aqui Meu Deus, vai dar muito ruim Tá louco? Eu vou atrás dela Como assim atrás dela? Pelo amor de Deus Mano, eu estava aqui gravando com você Ela apareceu Ela vai achar que eu sou o quê? Ela vai achar que eu sou o quê? Você tá louco? Não, eu vou atrás dela Vai dar muito Não, pelo amor de Deus Meu Deus do céu Depois eu falo com você E eu vou ficar aqui sozinha Na sua cabine Não, você vai Depois de uns piores Eu vou embora É, né Não, eu vou embora Dei porque was Com uns Não保s Com uns Quantos Com uns Com uns Com uns Obrigado.